Parará... Estamos de volta com o Show do Sport Graças à Deus Com grandes jogadores aqui no Sport No Show do Sport Alemanha e Itália Itália vencendo 2x1 Dois gols no Bruno Meaduzia Bruno Meaduzia e Bruno 14 Mas aí na próxima a gente vai pegar o sobrenome dos caras Vai ficar uma coisa, né? Deixa eu dizer, Bruno número 6 e Bruno número 14 Pra ficar mais bonito Na hora de dizer o nome dos caras Uma expressão melhor Itália 2x1 Alemanha perdendo o jogo Vamos ver o que vai acontecer Bica pra frente o Wanderson Caiu Rodrigo Luiz Temporão É só isso do Luiz Temporão Esse aí é o Leozinho Fabinho número 10 Fez a jogada Perdeu pra Felipe Costa Bruno fez os gols da Itália Chuta pra frente O goleiro é o Pedro Wanderson Esses caras são geniais São grandes nomes de futebol mundial É uma honra estar aqui com todos vocês Vamos ver o que vai acontecer É uma honra estar com grandes nomes Daqui a pouco tem a Argentina do Gilson Ricardo Gilson Ricardo promete hoje Hoje ele pode O nosso querido Gilson Ricardo promete Vamos ver o que vai acontecer aí Iago Vamos ver Ih meu Deus Rodrigo Luiz Temporão É o Soja do Luiz Temporão Olha o Wanderson Marco Corelli Nossa Zé Dois jogadores de basquete Embarigando com uma garrafada E a bola é do Pedro Esse é o Leozinho Tem o contra-ataque Tem o Ricardo Pedir e perdeu a bola Alemanha e Itália Alemanha e Itália O show tem que continuar Itália vencendo 2x1 É o Pedro É o Pedro Wanderson A categoria do Wanderson Experiente Joga no Olha a jogada Marco Corelli de novo Marco Corelli Bota a banca Joga pra fora Lateral Wanderson Iago Jogou no Renan Renan é o autor do gol da Alemanha Fez o gol No primeiro tempo Fabinho Será que vai rolar o gol? Ricardo Fabinho Jogou Alexandre Passou pelo Renato Marcelo Rezende Faz a hora de cruzar Chuta em cima do Carlinhos Balorce É córner O Alexandre Eu acho que Ficou tão emocionado Que perdeu a jogada Perdeu O gol É córner Cruzamento Olha aí O Ricardo São O mal Ei O Iago Chuta em cima do Marco Aurélio Sobrou pro Fabinho Cruzou Tirou O Felipe Lá vai Rodrigo Que é o Sosa do Luiz Temporão Olha aí Gol Da Itália Gol italiano 3 a 1 Para a Itália Gol Dele Bruno 14 O time da Alemanha Acabou sobrando o gol Não deu sorte a Alemanha Nesse campeão Dessa vez Não está tendo sorte Dessa vez A Itália vai vencendo 3 a 1 A Itália está vencendo o jogo 3 gols a 1 Olha aí Tiro de meta Vamos ver Vamos ver Segundo jogo é o time da Argentina O Júnior Sérgio e o Júnior Sérgio vai jogar também Vai ser jogo Vai ser jogo Jogo que emocionante Opa Beleza meu querido Yuri Desculpa você confundir você com o cara aí Relaxa Correta Correta para a Alemanha Da Itália Da Alemanha Da Alemanha de novo Marcelo Rezende Joga para a corner Marcelo Rezende Joga para a corner Show do esporte continuando Olha aí Ricardo Oh Ricardo Nossa senhora O Alexandre Já teve mais 3 chances A cara do gol E não fez Não fez Se enrolou Se atrapalhou Perdeu a bola Opa Ô meu querido Beleza Tranquilo Estamos aí Estamos aí Melhor futebol do mundo É aqui no show do esporte 3 a 1 Para a seleção da Da Itália Anderson Vamos ver o que vai acontecer Então Paulo César Grande Paulo César Estou passando aí Zeca Tranquilo Zeca Beleza Vamos lá gente Alemanha e Itália Olha o perigo Olha a jogada Olha aí Número 7 Leozinho Vamos ver o que vai acontecer Perdeu para o número 14 Bruno Está valendo gente Primeiro tempo Está Alemanha E Itália Alemanha Vencendo Itália vencendo 3 a 1 Gols Bruno 6 E Bruno 14 Bruno 6 Fez uma mais E aí Anderson Tomou do 14 Caiu o número 10 Fabinho Perdão Fabinho é o 10 Jogou no Iago Está sendo bem marcado Fabinho Tem o Olha aí Segue o jogo Segue o jogo Olha a jogada Alexandre Ah meu Deus Será que engolou o gol Rodrigo Luiz Temporão Olha aí Caiu Ganhou o goleiro Pedro Caiu sozinho O jogador italiano E o Renan Vai estar jogando Renato Marçalos Recente Vim para trás Saiu o Leozinho Nossa Senhora Ele não tocou para ninguém Ele não tocou para ninguém Tocou na grande Olha o tempo Aquele time aí Não quer pedir a ficha correnta Desse time aí Fazer se não Não tem ninguém 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 Olha a jogada Pegue o jogo Ai meu Deus do céu Lá vai o Rodrigo Luiz Temporão O Rodrigo É o apelido Ele parece com o Luiz Temporão Ele igualzinho o Luiz Temporão Na cara do Luiz Temporão Olha aí Renan ganhou dele O Renan ganhou com tranquilidade Iago ganhou Jogou no Renan Mas a bola do Bruno Meaduzia Bruno 14 Bruno E aí o Rodrigo Luiz Temporão Felipe Felipe Costa joga aí Bruno Meaduzia Será que vai sair o quarto gol da Itália Não sai Alemanha e Itália Que vença o melhor Que vença o melhor Os grandes nomes estão jogando aqui Os grandes nomes estão jogando Os grandes nomes da Itália e grandes nomes da Alemanha Leozinho Lá vai o Fabinho 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 número 10 Ricardo Caiu Tropeçou na grama Mas o Marco Aurelio jogou pra fora Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Olha aí Renato Marcelo Recidente Porta pra ele O Vanderson Olha a jogada Itália Itália-Alemanha E o gol Rede do lado de fora Foi quase o gol da Alemanha O Fabinho chutou direto Que chute torto Mas não entrou Não entrou Não entrou Leandro Carrara Não entrou Cruzamento Olha aí Vamos pro break Voltamos de seguida Depois dessa Vamos pro break